Uma polêmica envolveu essa semana um dos grupos musicais mais bem sucedidos da história, o Menudo. Os meninos que se tornaram ídolos mundiais com o grupo teriam sido vítimas de um empresário pedófilo. A acusação é de um ex-integrante da banda, o cantor Roy Rossello. Ele falou sobre o assunto em primeira vez no público, a primeira vez no reality show A Fazenda. Este é Roy Rossello com 13 anos, ainda uma criança, mas já um artista consagrado. Este é Roy Rossello com 43 anos, um homem maduro que resolve desabafar em público sobre um problema grave pela primeira vez. Também eu quero perdoar o inventor do Menudo pela exploração e eu sou em contra da pedofilia. Poucos fãs se dão conta, mas por trás do sucesso de um fenômeno mundial, está o empresário. O panamém, o Eduardo Dias, fez fortuna na década de 80 como dono e administrador da marca Menudo. Será possível que os Menudos foram vítimas do próprio criador? O Domingo Espetacular conversou com amigos e a família de Roy Rossello e com uma pessoa que trabalhou com o Menudo. Patrícia, atual mulher do ex-Menudo, reconhece que a fama daquela época tinha um outro lado. Eu falo para ele, a gente tem que guardar boas recordações disso, tem um lado bom, mas aí tem um outro lado negro, negro, que fez muito mal a ele e acredito que a todos eles fez muito mal. A declaração polêmica de Roy aconteceu no primeiro dia do reality show A Fazenda. Era uma noite especial, a primeira atividade do programa. Vai ser um ano muito difícil. Os peões tinham de falar sobre alguma coisa que gostariam de deixar para trás, algo que deveria ser queimado na fogueira. Roy escreveu com todas as letras as palavras injustiça, perdão, pecados e pedofilia e falou. Eu quero perdoar o inventor do Menudo pela exploração, pelos abusos e eu sou em contra da pedofilia. Além das diferenças físicas, o que separa o Roy de hoje daquele que fez sucesso ainda adolescente? Nesses 30 anos eu encontrei com ele uma vez. Eu falei, que coisa né Roy, como o tempo é rápido, você está bem e tal, eu estou bem. O grupo Menudo foi criado em Porto Rico por Edgardo Dias, há 37 anos. O nome Menudo significa pequeno em espanhol. Por isso, para fazer parte da banda era preciso ser jovem, ter entre 12 e 16 anos de idade. Mais de 30 adolescentes participaram do Menudo em épocas diferentes. Roy foi Menudo de 1983 a 1986, dos 13 aos 16 anos. Ele fez parte da formação que conquistou o sucesso mundial. Eram cinco meninos, Roy, Ray, Rob, Charlie e Rick. O pequeno Rick continuaria a fazer sucesso depois de adulto, como o Rick Martin. Na década de 80, a Menudo mania virou febre no Brasil. Milhares de fãs colecionavam tudo o que se referia ao Menudo, até chiclete. O que dizem os outros cantores e quem conviveu com eles no áudio do Menudo? Nossa equipe ouviu um dos produtores do grupo, a mulher de Roy, e a cantora, Mara Maravilha, ex-namorada dele. Enquanto os cinco rapazes faziam sucesso nos palcos, outra adolescente ganhava fama na televisão brasileira. Mara Maravilha. Ai, Tadinho, tá todo suado. O que você fez com ele, né? Mara e Roy engataram um namoro. A relação durou cerca de um ano. Além da música, o casal gostava de viajar. Eu me lembro que eu conheci Porto Rico, que é muito lindo. E ele que me levou. E conheci a mãe dele, Dona Miri, a gente chegou aí pra Disney. Em um dos programas de Mara, a Roy apareceu de surpresa. E os dois cantaram juntos. Amiga é pra brincar. Amiga é pra falar. A mãe de Mara, Dona Marileide, já é falecida. Na época, ela ficava de marcação cerrada. Não aprovava o namoro. Amiga é pra cumprir, se curtir e se for gostar. Alguns detalhes do relacionamento entre Roy e Mara Maravilha também vieram à tona na fazenda. Durante uma conversa, ele disse que viveu momentos delicados com a namorada. Eu e a Mara fomos vítimas de uma situação. E foi colocado uma coisa ali, chegou a polícia, a polícia pegou, sabia que eu estava morando aí, achava que eu era rico milionário. Entendeu? E quando eu cheguei lá na delegacia, fecharam a porta e falaram, nós queremos 30 mil dólares. Porque se não, não vamos chamar a imprensa, mas a imprensa já estava lá na porta. Eu tenho 30 mil dólares. Eu tenho tanto, é o único que eu posso dar. Tudo bem? Ah, ótimo. Foi impressionante, foi a única... Roy ainda alfinetou a ES. Virou as costas, junto com a mãe e jogou toda a responsabilidade em cima de mim. Mara prefere não comentar os detalhes do que aconteceu. Enfatiza que nunca teve problemas com drogas ilegais. A única coisa que eu tenho pra te declarar é que o meu nome nunca foi envolvido com essas coisas, eu diretamente. O meu único problema com droga, que é um problema que já foi mais do que, como diz assim, explorado, foi que eu era dependente, sim, de uma droga chamada moderador de apetite, pra eu ficar magrinha. Segundo Mara, Roy nunca falou com ela sobre pedofilia. Ele nunca te falou nada? Não, pra mim não. O ex-menudo teria dito algo sobre possíveis abusos sexuais para a dona Marileide, a mãe de Mara. O Roy, ele teve uma relação delicada, assim, um pouco com a minha mãe, que minha mãe era muito protetora. Também não achava que ele era o gerro ideal pra ela, mas com certeza eu me lembro que a minha mãe comentava alguma coisa nesse sentido. A fotógrafa Rosa é uma amiga próxima do ex-menudo e também ouviu dele o desabafo contra o empresário. Ele não chegou a fundo, só isso daí. Eu vi uma turma de amigos e ele comentou que o Edgar, né, cometia abusos com os integrantes, mas nunca falou com ele. E eu também não quis tocar no assunto, porque é uma coisa que dói nele. Eu achei melhor não tocar. Hélio é produtor musical. Trabalhou com os menudos no auge da fama. Foi o Hélio quem trouxe o grupo Menudo pro Brasil. Ele representou a banda por três anos, realizou quatro turnês e agora relembra os momentos que passou ao lado do culto integrante. Você fazer 18 shows de estado seguido e com 2 milhões e meio de pagantes, é uma coisa que ninguém nunca viu fazer isso aí. Mesmo 200 mil pagantes no Morumbi no dia 16 de março, também é fato ineto. O show do Morumbi em São Paulo é o maior do sucesso que o grupo fez no Brasil. Ele aconteceu em 1985. Hélio viajou diversas vezes com os menudos. O grupo tinha o próprio avião. O empresário Edgardo Dias, acusado por roi de pedofilia, estava sempre junto. Ele e os cantores não se desgrudavam. Quando eles saíam do Brasil, não estavam em excursão, ou eles ficavam na casa do Edgardo, que era lá em Porto Rico, era numa montanha, ou ficavam em Orlando, na casa deles também. Então, sempre estavam, praticamente, só ficavam nas férias que eles ficavam com a família. Para Hélio, era uma relação de pai e filhos. Ele não acredita na denúncia de abuso sexual. Os meninos se tratavam como pai, papis chamavam até, né? E todos cheios de tratamento, sabe? Pareciam muito amigos, brincando, tudo isso. O produtor diz que nunca percebeu nada de estranho no comportamento dos jovens. Você vê todos eles, dentro da maior normalidade, todos namorando todo mundo, né? O inventor do menudo. Hélio ainda se diz surpreso com as declarações de roi. Surpreende-me, porque ele é o maior, mais namorador. Toda namorada dele dura, os namoros dele duram tempo, ele que termina. Namora várias, às vezes, até o mesmo tempo. Então, o roi sempre foi assim. Então, é esquisito imaginar que possa ter ocorrido esse tipo de coisa com ele. Mas essa não é a primeira vez que Edgardo Dias é acusado de pedofilia. Há 23 anos, o empresário foi denunciado pelo fotógrafo Bolívar Arellano, que vendia produtos com as imagens dos menudos em Nova York. Bolívar convivia com um grupo. Segundo ele, Edgardo abusou de nove dos cantores. Edgardo ainda obrigaria os meninos a fazer sexo com ele para entrar na banda. O fotógrafo disse ainda que Edgardo decidia com quem cada integrante do menudo iria dormir, além de exigir que os meninos ficassem sem roupa, com argumento de que era mais confortável. Hélio confirma que o empresário organizava a disposição dos quartos durante as viagens. O Rossello ficava no mesmo quarto do Charlie, o rei com o Roy e o Rick Marte e o Rob. Mas reafirma, nunca viu nada de suspeito. Nesse momento, eu não posso dizer que isso não existiu, porque nós nunca vimos, a minha equipe nunca viu, as menudetes nunca viram, quer dizer, ninguém nunca viu isso. Mas se existiu, quer dizer, é estranho que só agora, 30 anos depois, venha à tona. A acusação feita contra Edgardo na década de 90 não foi pra frente. Nesta semana, a nova acusação, a primeira feita por um ex-menudo, ganhou as manchetes do mundo. A maioria dos ex-integrantes do menudo não fala sobre o assunto. O cantor Rick Martin se tornou um ativista contra a pedofilia. Mas numa autobiografia, ele negou as acusações. Muita gente diz que trabalha contra a exploração sexual de menores, porque vivia um passado com os menudos. Mas não há nada mais longe disso. Há dois anos, numa entrevista a um site brasileiro, Charlie também disse que nunca foi molestado. E que a relação com o empresário sempre foi profissional. E completou, se alguns disseram que sofreram abuso, essa não foi a minha experiência. Os cinco meninos da formação mais adorada dos menudos, seguiram caminhos diferentes. Rick Martin é o único que ainda é uma estrela internacional. Rob é cantor e produtor em Los Angeles. Usa o nome artístico de Draco Rosa. E recentemente venceu um câncer no sistema linfático. Ray é locutor de rádio em Porto Rico. Charlie vive no México e é ator. Há cerca de dez anos, Roy descobriu que era pai de uma brasileira e se mudou para o país. Morou no interior de São Paulo, onde teve um quiosque de venda de joias. E na Bahia. Hoje vive em Los Angeles, nos Estados Unidos. Na época em que viveu no Brasil, Roy foi acusado de agredir a ex-mulher. Falou sobre isso na fazenda na mesma atividade em que denunciou o ex-empresário. Eu quero deixar para trás uma injustiça que aconteceu na Bahia, que eu fui acusado, que eu agredi minha ex-esposa. E isso foi uma grande mentira. E as pessoas que me conhecem, meus familiares, meus amigos, sabem que eu não sou capaz e jamais seria capaz de agredir alguém. Até hoje, a ex-mulher prefere não dar entrevistas. Aos 67 anos, o ex-empresário Edgardo Dias ainda trabalha no meio artístico. No ano passado, foi jurado de um programa musical infantil. Que bendição, o talento que Deus te deu. O Domingo Espetacular procurou Edgardo Dias. Ele vive em Porto Rico e prefere não dar entrevista. Divulgou apenas uma nota à imprensa em que nega as acusações. Edgardo diz que por muitos anos trabalhou com famílias que sempre confiaram nele. E que não vai usar o tempo que resta de vida se defendendo. A vida é uma só e eu vivo em paz, disse. O Domingo Espetacular conversou com Patrícia. Ela é casada com Roy há três meses e mora com um ex-menudo nos Estados Unidos. Enquanto Roy está na fazenda, Patrícia fica com a família em Porto Alegre. A mulher assume que o casal passa por problemas financeiros. Ele está num momento muito difícil. Por isso que ele entrou na fazenda. Porque ele precisa muito de uma oportunidade, de trabalho, sabe? Patrícia ouviu de Roy que na época do menudo, o empresário Edgardo agia como um ditador. Eles não podiam namorar. Via família era uma vez por mês. O Roy ligava sempre que podia para a mãe, assim. E ligava chorando. Desesperado e falava para a mãe. Mãe, me tira daqui, me tira daqui. Mas só que ao mesmo tempo ele sustentava toda a família. E afirma? Eu acredito que sim, que seja verdade, sim. Que houve? Que houve pedofilia. Sim, sim. Aconteceu. Com mais de um deles? Sim, com mais de um. Por parte? Por parte do... O dono do grupo, né? O Edgardo, sim. Patrícia evita dar mais detalhes. Ele era o poderoso, né? O chefe do grupo. Ele fazia o que queria, né? Ele comandava tudo. Mas afinal, por que Roy decidiu trazer o assunto à tona somente agora, 30 anos depois de sair do grupo? Eu só encontro a pedofilia. E perdoa. É o coração dele, assim. Eu não sei se ele está fazendo um papel, um personagem. Eu acho que faz parte do jogo. Estratégia ou não, Patrícia garante. Novas revelações estão por vir. O ex-menudo se prepara agora para escrever um livro. Eu deixo para que ele fale, até porque ele está escrevendo esse livro. E ele vai contar tudo ali. Tem muita história para contar. Não se destrima, não se destrima, não se destrima. Não se destrima, não se destrima. O ex-menudo se pra não, Patrícia garante, não se destrima, não se destrima. Obrigado.